Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões trabalhistas e controles de tecnologia. Cada vez mais o trabalho remoto está presente na nossa sociedade. Quanto mais intelectualizada é o trabalhador, mais fácil trabalhar remotamente. Tablets, notebooks, pendrives, tudo isso permite que a gente acesse o trabalho remotamente e desempenhe as atividades como se estivesse dentro do nosso próprio escritório. Mais do que isso, hoje é uma grande tendência de virtualização. As empresas estão jogando suas informações nas nuvens e os empregados acessam a informação que precisa para trabalhar a partir de qualquer espaço, de qualquer dispositivo. O nosso Tribunal Superior do Trabalho já falou sobre esse assunto em 2005, se pronunciando a respeito da questão de monitoramento de e-mails corporativos. O TST basicamente entendeu que o que é corporativo pode ser controlado pelo empregador, pode ser monitorado desde que é ausente a expectativa de privacidade e o que é particular, mesmo acessado a partir de uma rede corporativa, a empresa não poderia ter acesso porque, sob eixo, o empregado goza de expectativa de privacidade. Pois bem, você deve ter acompanhado aí a recente reforma da legislação trabalhista. É uma lei que vai entrar em vigor ainda esse ano, que reformou e alterou alguns artigos da CLT para tratar das novas relações de trabalho e essa lei trouxe a questão do teletrabalho. Na verdade, teletrabalho se referindo a trabalho remoto. Mas, basicamente, o que a nova CLT vai falar sobre isso é que os custos da infraestrutura de tecnologia têm que ser previstos em contrato. Mas parece que a gente não olhou para um cenário amplo do que vem acontecendo hoje no país e no mundo inteiro. O uso dos recursos de tecnologia estão muito presentes hoje na vida de qualquer trabalhador e o ideal é que a lei falasse um pouquinho mais profundamente sobre isso. Bom, espero ter contribuído aí para o seu conhecimento. Em breve, a gente faz mais um vídeo sobre o assunto. Obrigada!